Bom dia pessoal, aqui no canal, achei outra plantinha aqui, não sei o nome, procurarei me informar, farei pesquisas, passarei os nomes para vocês, olha o nome para vocês, olha, é bem bonita, está vendo? Olha isso! Olha como é que é, olha lá, olha isso, que lugar vai ter flor, está vendo? É assim, olha. Depois fica assim, depois disso acho que vai mostrar as flores, olha isso. E assim vamos terminando esse vídeo, hoje está sendo um dia produtivo.